Lula, só destacar que também no feed nosso, quem segue política, eu só sigo política no meu Instagram profissional, eu vejo que o que tem de selfie, o que tem de fala em relação ao Lula, da bancada, eu te mandei as fotos do senador Eduardo Braga e do senador Maraziz, devem vir, pelo que eu percebi na foto, na mesma aeronave, gera também essa expectativa, porque geralmente eles fazem essa movimentação de estar em Brasília, e já estava naturalmente pela semana, de funções a cumprir no Senado, e vem no mesmo voo com o presidente Lula para ir para Parintins. Então é uma proximidade maior, um tempo maior de conversa, enfim, a importância que tem de estar horas a mais ao lado do presidente da República. Agora é interessante, essa informação até eu peguei com o Nilton Corrêa, que está lá em Parintins, do BNC, ele viu a lista dos discursos das autoridades lá em Parintins, e quem aparece para discurso, além do presidente Lula, de político do Estado Amazonas, é o governador Wilson Lima, o senador Eduardo Braga, o senador Maraziz, não aparecem como pessoas que farão uso da palavra nesse momento da presença do presidente Lula, apenas o governador Wilson Lima. Esse é um dado interessante aí para a gente observar e acompanhar, que deve ter transmissão às lives da internet, a gente vai ficar acompanhando tudo isso. Muito bem, a gente colocou no ar as imagens aí que você citou, viu? Estou bem colado, né? E o sorriso do Lula, né? Bem à vontade também. Exatamente, o senador Maraziz aparecendo, tem o senador Eduardo Braga também, e alguns deputados também, né? Deputado Sidney Leite, deputado Saulo Viana também aparecem com imagens ao lado do presidente Lula neste voo, né? A caminha de Parintins aí. Rafael, agora que ele vai ser cidadão de Parintins, você acha que ele não deveria definir um boi? Ou você acha que ele já definiu um boi de torcida lá de Parintins? Não sei se ele definiu, mas se ele tiver bom gosto, vai escolher o caprichoso, viu? Brincadeira, brincadeira, contrário. Eu vou acordar com todo cuidado, porque eu tenho tantos amigos no Guarantino, mas eu tenho a impressão que o tanto que Vermelho toca nos eventos do Lula, enfim, em todos esses momentos muito ruins que teve, né, politicamente, da prisão, enfim, sempre Vermelho foi um destaque nesses eventos, então eu tenho um pouco de desconfiança que ele torce por contrário. Olha, com a oratória que tem, e de um jeito de escapar, de saia justa, ele vai dizer que tem estrela e vermelho no símbolo do Partido dos Trabalhadores, né? Já me falaram que lá em Parintins isso não pega bem, não. As pessoas preferem quem toma partido, quem toma lá, de respeito, o contrário, faz o negócio. Quem fica em cima do muro não pega bem, não, viu? De fato, trazendo com propriedade aqui essa informação. Isso mesmo. Tchau. Tchau.